Um abraço pra vocês aí das redes sociais. Bem, pessoal, hoje eu gostaria de falar sobre uma situação que tá ficando bastante chata, que é a situação da Carol Conká, do BBB. Pois é, ela saiu rejeitada, 99,17%, e eu acho que já é o momento da gente parar com esse bullying, com essa atriz, com essa pessoa. Por mais que ela foi uma pessoa insuportável, chata, antipática no BBB, aqui fora ela vai ter uma outra oportunidade de recomeçar sua vida, sua carreira, de se tratar e de ficar bem. Nós, nós, todos nós, temos que entender que atrás das câmeras existe uma pessoa, um ser humano. E o que tá acontecendo com ela agora, neste momento, é um verdadeiro bullying. Inclusive, tem atores fazendo isso aí, fazendo coro pro bullying. Então, vamos ter consciência, né, e esse é o momento de ajudar e não incriminar, acusar, né, e principalmente, bullinar a Carol Conká. Que Deus abençoe todos vocês, que nós possamos ajudar o próximo e não tornar a vida do próximo mais difícil.